Olá, estou aqui na floresta de Broxelian, na região da Bretanha. Vamos falar um pouco sobre elementais, fadas, duendes. Essa aqui é uma floresta encantada, onde tem a lenda do rei Arthur, de Merlin, Morgana, da fada Viviane, esse famoso Lago da Fada Viviane, que inclusive tem uma série Merlin também, A Dama do Lago, filmes que tratam dessa temática, que para nós, brasileiros, não é uma temática muito próxima, principalmente porque aqui são seres encantados, e que eu trago no livro Evas e Benzimentos. Aqui tem um capítulo específico sobre esses elementais. Elementais são aqueles seres ligados aos quatro elementos que guardam, sustentam a energia do planeta Terra. Então, aqui, para essa cultura, muitas pessoas aqui visitando, se conectando, nós passamos por uma feira holística, muitas pessoas conectadas com as forças da natureza. E como é interessante isso, no livro eu explico mais sobre os elementais da Terra, os gnomos, os duendes, que são considerados guardiões dos minerais, e eles têm capacidade de sintonizar com as rochas. Então, quando a gente segura uma rocha, quando a gente pega um elemento desse da natureza, a gente sente a vibração dos gnomos. E eles estão sustentando o planeta Terra para muitas questões que estão acontecendo, sendo, inclusive, para a força das águas não invadirem, para a força dos silfos do ar também, não fazerem tufões, furacões, tsunamis. E tudo isso faz parte desse trabalho desenvolvido pelos gnomos e duendes também, que são processos no mundo vegetal para que sustentem também o ser humano. Então, nós seres humanos precisamos da força, mesmo que a gente não conheça, e eles estão trabalhando para nos fortalecer, para fortalecer o nosso equilíbrio. Temos as fadas, e aqui como é o Lago da Fada Viviana, e vou ler um pouco sobre as fadas. Podemos dizer que as fadas são seres de transição entre elementos terra e ar. Note que, embora tenham como função cuidar das flores, dos frutos ligados à terra, elas se apresentam com asas. Como tarefa espiritual, adoram auxiliar na limpeza de ambientes, de instituições religiosas, templos e casas espíritas. Elas emitem determinada substância capaz de manter, por tempo, indeterminado, as formas mentais de ordem superior. Ou seja, elas nos protegem, nos guias. Inclusive, quando a gente passou, eu vou mostrar essa imagem, de uma árvore balançando só algumas folhas. Então, elas se comunicam dessa forma para nós. Assim como nós temos também avissais, que são seres de rochas, de cavernas subterrâneas, e que estão mais ligados também a essa sustentação de forma muito discreta, muito silenciosa, e que, inclusive, aprisionam espíritos. São espíritos obsessores que a gente fala nas lives. Nós temos também os elementais da água. Nós, no mar, temos as ondinas, mas nós temos as ondinas também aqui dos lagos, muito ligadas à força de Nanã, que é a força ancestral de Orixás. Nós temos as ninfas, que se assemelham às ondinas, e são mais ligadas à água doce. Então, aqui nós temos presença de ninfas nesse movimento aqui. Temos as sereias, os tritões, que é mais comum nos mares, e outros elementais que também fazem parte dessa sustentação, como os elementais do fogo, e as amadríades, que são parecidas com árvores humanas. É interessante, aqui tem muitas esculturas para vender nas feiras holísticas aqui, dessas árvores com rostos humanos, que chamam amadríades. São seres ligados do ar aos espíritos da natureza, especialmente a essas árvores que eu falei. E elas estão ligadas. Alguns entendem que alguns espíritos ficam aprisionados a essas árvores, mas a missão dela é sustentar, sustentar o nosso planeta. Então, tudo isso é conexão. É uma floresta encantada mesmo. A gente ouve, a gente sente as energias, acompanha mais esse roteio aqui dessa floresta encantada. Chegando aqui na região de Ibrousselier, no Lago das Fadas, Chegando aqui, um lado da Louisiana. Vamos? Chegando! Chegando! E nós temos aqui também a presença da Dama do Lago, que é ela que faz a sustentação da espada Excalibur, que é a espada do rei Arthur e que também é associada ao arcanjo Miguel e diversas lendas aí que falam do Merlin, de Morgana. Então a Dama do Lago, ela tem essa proteção, ela está aqui, essa água parada aqui energeticamente e ela está vibrando nessa sustentação desse objeto sagrado, dessa geometria sagrada que é a espada Excalibur, que alguns dizem que são lendas, mas a gente sabe, a gente que é espiritualista sabe que tem toda uma história ligada ao nosso mestre El Morya Khan, que é o rei Arthur, Merlin também que traz a força de São Germain e de outros mestres ascensionados. Então tudo está conectado e nós estamos tendo o privilégio aqui de estar vivenciando essa espiritualidade aqui com a Dama do Lago e passando um pouco para você essas imagens. Acompanhe. Essa formação rochosa aqui representa as costas do dragão, o dragão de Merlin. Estou aqui na Pedra dos Falsos Amantes, onde Morgana aprisionou um rapaz que ela gostava muito, que sumiu, e depois ela encontrou esse rapaz namorando outra mulher e ela ficou muito furiosa, então ela aprisionou aqui os dois no tempo e no espaço. Então aqui, segundo a lenda, estão aprisionados esses dois, esse casal. Tchau.